E ae Murilo Azevedo! Gente de Carlinhos da São Rafael! É muita putaria né? Caralho velho, tá comentado pra caralho hein? Várias produções, eu quero ver eles pegarem nós mulher! Eu quero ver eles pegarem nós, mulher! Eu vou mandar um cara, eu vou ficar em trato E se falarem putaria, não tem jeito Corte americano, sobe e desce de rolé As piranhas ficam olhando Chegou final de semana, sabadão Joga o bané pra trás, na orelha o balão Mas tá, é hora se vale, vou furar o bloqueio delas Hoje é pau! Nas viranhas da favela, hoje é pau! Nas viranhas da favela, hoje eu taquei nem você! Amanhã quero ser humano, pode viver com a safada Marca que meu pau te come! Seja pau, nas viranhas da favela! Ela ta querendo, ela ta querendo pau! Ela ta querendo, ela ta querendo pau! Hoje eu taquei nem você, amanhã quero ser humano! Pode olhar, avistar a tropa e falar quem tu quer! Hoje é pau! Hoje é pau! Nas viranhas da favela, hoje é pau! Nas viranhas da favela, hoje é dia de reino, dia de maldade, hoje é problema, hoje pode! O Carlinha, onde pode? O Carlinha, onde pode? Obrigado.